Nessa aula aqui você vai aprender a fazer email marketing do zero, tá? Eu vou te mostrar desde como que você cria o seu domínio, até como que você configura o seu servidor de emails, até como que você faz o seu primeiro disparo de campanha e cria as suas primeiras automações. Então se você está buscando entender mais sobre email marketing, como que funciona essa estratégia, o que você precisa para começar, você precisa assistir essa aula aqui até o final. São apenas três passos, e nesses três passos eu vou dissecar, digamos assim, toda a estratégia, e eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer. Então solta a vinheta. Fala Lobo, Matheus aqui, seja bem-vindo a esse canal, e aqui a gente fala sobre funil de vendas, neuromarketing e marketing digital, tá? Então se você quiser receber mais sobre esses conteúdos, saber mais sobre esses conteúdos, é só você fazer sua inscrição aqui nesse canal, tem um botãozinho aqui do lado, é só você descer e clicar, e se você quiser também receber as notificações dos próximos vídeos, é só você ativar o sininho, tá? Olha só, antes da gente iniciar, desce aqui nos comentários e deixe o seu hashtag LoboTouAqui para eu saber que você passou por esse vídeo aqui, tá? Bom, eu dividi essa estratégia aqui em três passos, tá? O primeiro passo, eu vou te mostrar como que você cria o teu domínio, tá? E você cria ali o teu arroba personalizado. Por exemplo, eu tenho o meu arroba WolfMedia, tá? Eu tenho suporte arroba WolfMedia, admin arroba WolfMedia, financeiro arroba WolfMedia, enfim, wolfmedia.com.br, né? E você pode criar um email personalizado usando esse passo 1 aqui. O segundo, eu vou te mostrar como que você configura ali a sua estratégia de email marketing. Para você entender como que é importante a estratégia de email marketing, eu preciso te contar o que que eu, Matheus, passei nessa tal de internet com o tal do email marketing, tá? Eu já fiz um vídeo, inclusive, eu vou deixar aqui sobre essa história. Eu vendia um e-book de R$47, tá? E num prazo de seis meses, eu vendia aí, bruto, do e-book, quase R$50 mil desse e-book, tá? Foram 995 cópias e bruto deu quase R$50 mil, mas de lucro que eu tive ali foram R$29 mil e alguma coisa. Se você quiser saber a história completa, tá aqui nesse zinho. O problema foi que eu vendia esses e-books na forma de tráfego direto. Ou seja, eu mandava as pessoas direto pra página de vendas, tá? E as pessoas caíram na página de vendas e decidiam comprar ou não esse produto. Mas teve um momento que eu tive que parar de produzir conteúdo nas redes sociais, no YouTube, né? Nas redes sociais que eu digo, Instagram, YouTube. E eu fazia muita pouca coleta de emails, tá? Porque eu tinha um lucro muito baixo. Pra você ter noção, quando eu fazia uma venda direta, eu ganhava R$34, certo? Quando eu fazia uma venda direta, vendendo um e-book de R$47. Mas quando eu fazia através da estratégia de email marketing, eu tinha apenas R$4 de lucro, tá? Porque eu não entendia exatamente como que a estratégia funcionava. Eu simplesmente captava os emails, fazia umas campanhas muito loucas lá. E eu conseguia ali R$4 de lucro. Então, na minha cabeça, eu pensei, poxa, ao invés de eu ganhar R$4, eu tô ganhando R$34 fazendo tráfego direto. Então, eu vou abandonar a estratégia de email marketing e vou seguir apenas no tráfego direto. Mandando as pessoas pra uma página de vendas, e as pessoas decidindo não comprar, eu ganhava a comissão sobre esse produto. O problema foi que, em um determinado momento, eu tive que parar de produzir conteúdo. E quando eu parei de produzir conteúdo, parei de me expor na internet, eu não tinha lista de email suficiente pra bancar o meu negócio. E eu fiquei quase 45 dias sem fazer nem uma venda sequer, tá? Foram quase 45 dias zerado mesmo, tá? E eu tinha custo, tinha funcionário, eu tinha que pagar água, eu tinha que pagar luz, pagar internet, pagar serviço de email, pagar sistema, pagar hospedagem, pagar um monte de coisa. E, literalmente, eu quase fali. Mas quase fali, eu fiquei à beira ali, tá? Nem tanto por falir, né? É mais por aquele sentimento ruim que a gente fica de ter feito um negócio e ter lucrado um monte de dinheiro, e daí você acaba investindo um monte de coisa e não guarda, sei lá. Enfim, não tinha uma reserva, eu quase fali, fiquei muito mal, fiquei mal mesmo, tava uma situação extremamente difícil. Se você quiser saber mais, é só assistir esse vídeo aqui. E foi aí que eu percebi a importância do email marketing, tá? Eu descobri que se eu tivesse um serviço de emails, uma base de emails, como a gente chama, uma lista de emails, tá? Que é uma base de pessoas que me acompanham, que eu posso estar me comunicando com elas, eu não teria passado por esse problema. Porque se eu parar de produzir conteúdo, a minha base é minha, tá? A minha lista é minha, a sua lista vai ser a sua lista, independente se o Instagram fechar amanhã, se o YouTube parar de funcionar, se o tráfego pago ficar extremamente caro. Não importa, a lista é sua, e você pode se comunicar quantas vezes você quiser com ela, enviar quantos emails você quiser, ofertar quantos produtos você quiser ofertar. E, além do mais, você pode jogar essa sua audiência de um lado pro outro. Como assim vai ter jogado de um lado pro outro? Parece bola de futebol? Não, olha só. Quando você tem uma lista de emails, você pode convidar essa lista, por exemplo, pra seguir o seu Instagram. Não importa se você criou um Instagram novo, ou se você quer simplesmente convidar pro seu Instagram atual, você pode convidar essa lista pra seguir seu Instagram. Poxa, algumas pessoas vão te seguir lá. Mas você também pode convidar essa mesma lista pra seguir o seu canal no YouTube, ou pra seguir o seu Twitter, ou pra seguir o seu LinkedIn, ou pra curtir uma foto no Pinterest. Enfim, você pode enviar esses leads, esses possíveis clientes que você tem, pra várias redes sociais diferentes. Então, não importa se as redes sociais pararem de funcionar amanhã, se o tráfego pago ficar extremamente caro, ou se você não tem muita audiência nesse momento. Porque se você tem uma lista bem construída, se você gera relacionamento com essa lista, cria valor pra essa lista, e eu vou te mostrar como fazer tudo isso daqui a pouco, você tem um negócio muito sólido da internet, tá? Eu vejo muita gente ser ceifada da internet, ter um negócio ceifado, simplesmente porque negligencia uma coisa muito simples, que é a criação de listas, tá? Eu quase fui ceifado por conta disso, e eu confesso pra você que foi um dos piores momentos que eu passei na internet, tá? Foi extremamente terrível, tá? Me senti extremamente mal, você ganha aquele dinheiro, depois você vê que não ganha mais, e você se sente extremamente mal, é uma carga muito pesada, tá? E, de verdade, eu não quero que você passe por isso. Então, email marketing, tá? É uma estratégia que você armazena o email das pessoas, tá? Você guarda o contato das pessoas dentro de um servidor, geralmente um serviço que a gente paga, e a gente vai coletando diversos emails de potenciais clientes, ou possíveis clientes que a gente tenha, tá? Então, você oferece alguma coisa ali pra pessoa, a pessoa gosta, ela te dá o email dela, te dá o contato dela. É quase como se você fosse numa balada, sei lá, numa festa, conhecesse alguém muito legal, uma garota muito legal, e você vai e pede o WhatsApp dela, tá? Seria mais ou menos isso daí. Você pega o contato da pessoa pra você conseguir mandar uma mensagem pra ela depois, tá? Ofertando alguma coisa, oferecendo algum serviço, convidando ela pra participar de algum evento, ou algum outro tipo de contato que você queira fazer com ela, tá? Então, esse é o serviço de email marketing. E, antes de te mostrar como que você deve fazer o serviço de email marketing, eu vou te falar como que você não deve fazer de maneira nenhuma, tá? Primeiro, nunca na sua vida compre uma lista pronta, tá? Como assim, Matheus? Comprar uma lista pronta? Existem diversos sites na internet que vendem listas de emails prontas, tá? Que você pode simplesmente ir lá e comprar 5 mil, 10 mil, 15 mil emails. Mas por que você não deve fazer isso, tá? Porque, primeiro, a pessoa não entregou o email dela pra você. Ela entregou o email pra algum outro serviço que tá revendendo o email dessa pessoa. Segundo, que se você manda um email pra essa lista, muito provavelmente ninguém vai estar interessado no que você tá falando, o que você tá oferecendo. Porque as pessoas não deram de bom gosto, tá? Com a analogia da festa da garota, né? Imagina que você chega numa festa, aí você pega de um amigo teu, que pegou de um outro amigo teu, que pegou de um outro amigo teu o telefone de uma menina, certo? E você manda mensagem pra ela. Poxa, você nem conhece ela, ela não conhece você. Você acha que vai adiantar alguma coisa? Talvez adiante em alguns casos, tá? Mas é muito ruim, tá? A sua taxa de abertura vai ser ruim, você vai queimar o teu domínio e tudo mais. Então, nunca, nunca, nunca compre uma lista de emails. Segundo, tá? Não faça spam pra sua lista de emails. O que é spam? É você ficar mandando aquele monte de oferta chata. Compre, 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 compre. Não faça isso, porque você vai queimar a tua lista de emails também. Mesmo que seja uma lista que você criou, tá? Então, gere de verdade. Primeiro, gere valor e gere relacionamento com essa lista, tá? Pra manter uma lista saudável de pessoas. E por último, nunca se esqueça de fazer a limpeza da sua lista, tá? Porque vão ter pessoas que vão entrar, vão curtir demais o conteúdo que você vai mandar, vão curtir demais as ofertas que você vai oferecer, as ofertas que você vai oferecer. Vão comprar os produtos e vão comprar mais produtos ainda. Mas vai ter pessoa que não vai curtir e simplesmente vai parar de abrir seus emails, parar de ler as mensagens que você tá mandando. E é muito importante você fazer a manutenção dessa lista, tá? Fazer a limpeza dela. Já fiz um vídeo como que você pode fazer a limpeza da sua lista. Tá aqui no izinho também, tá? Mas é importante a gente vir aqui pro computador agora, porque eu vou te mostrar como que você segue esses três passos pra você começar no email marketing com o pé direito. Vem cá. Então, como eu te disse, ó, o email marketing, ele é muito importante. Até porque ele é um meio de comunicação seu. Só seu, tá? Ninguém pode tirar a sua lista de você, a menos que você delete as pessoas que estão lá dentro, né? Não importa se o Facebook está ruim, não importa se os seus posts, seus vídeos estão perdendo alcance, não importa se os seus anúncios estão ficando caros ou se as pessoas estão parando de comprar de você através das plataformas de tráfego pago, a lista é sua e ninguém tira de você. Você pode mandar mensagem pra ela quantas vezes você quiser, pode mandar mensagens em massa, tá? Ao invés de mandar um e-mail, você manda 10 mil e-mails. Você cria automações pras coisas acontecerem tudo de forma automática. Então, o primeiro passo, e eu acho que é muito importante você fazer isso, é você ter o arroba da sua empresa, tá? Ter o domínio da sua empresa. Eu vou te mostrar como que você pode ter o seu domínio aqui agora. No meu caso, tá? Eu tenho o seguinte domínio, ó, pra mim usar nesse canal aqui. Eu tenho o wolfmedia.com, tá? E aqui eu tenho várias páginas aqui dentro, inclusive a página é um serviço meu. Tem, inclusive, vários downloads que você pode fazer aqui, ó, de checklists, de PDFs, do meu minicurso, que está aqui embaixo também, que você pode ali acessar e baixar, tá? E assistir. Então, tá tudo dentro do meu domínio, tá? O wolfmedia.com é meu, eu comprei. E eu tenho vários e-mails aqui dentro, inclusive o e-mail de suporte, se você quiser entrar em contato comigo, é suporte, arroba, wolfmedia.com, tá? wolfmedia.com. E eu vou te mostrar como que você pode ter o arroba da sua empresa nesse momento. Pra mim ter esse domínio meu aqui, eu preciso primeiro comprar um domínio, né? Comprar esse nomezinho. E eu preciso também de uma hospedagem, tá? Eu uso os serviços da HostGator pra comprar o meu domínio, inclusive ter o meu site ali, ter as minhas páginas, ter todos os meus e-mails armazenados, tá? Eu tenho o serviço completão deles, mas você pode comprar só o domínio se você quiser. Eu não recomendo você ter só o domínio, porque você simplesmente vai conseguir só o e-mail personalizado, tá? Se você comprar a hospedagem também, você tem site, páginas, landing pages, páginas de captura, você pode fazer tudo isso utilizando o seu domínio personalizado ali, tá? Eu vou te mostrar aqui qual que é o plano que eu uso, tá? Eu uso aqui o plano hospedagem turbo, tá? Eu pago aqui R$31,00 por mês e eu comprei aqui o plano trianual. São três anos, né? Você paga ali tudo de uma vez e ele acaba saindo com desconto, tá? Mas você pode começar com o plano P, tá? Com essa hospedagem P aqui que dá R$11,00 por mês. Eu aposto que você gasta muito mais que isso daqui com um lanche. Você vai no lanche e hoje você não paga menos que R$11,00 num lanche que você come, tá? Quando você compra essa hospedagem aqui, você ganha o domínio grátis por um ano, tá? E o domínio é o nomezinho que eu te mostrei lá. Você ganha contas ilimitadas de e-mail, tá? Então você pode criar 10, 15, 20, 30, 50, 100 e-mails com o seu domínio personalizado. Se você tem uma equipe, você pode criar um e-mail para cada membro da equipe, tá? Por exemplo, mateus.wolfmedia.com mateus.unhasdigel.com joãozinho.unhasdigel.com Você pode criar vários e-mails ali, né? Desde que seja com o arroba que você criou. Você tem hospedagem ilimitada de subdomínios. Você tem o certificado SSL grátis, tá? Que é esse cadeadinho aqui, ó. Isso aqui significa que é uma conexão segura. Se você não tiver o certificado SSL no seu site ou no seu e-mail, muito provavelmente ele vai para spam, tá? As pessoas não vão receber o seu e-mail. E quando as pessoas tentarem acessar o seu site, elas vão receber uma mensagem de site perigoso, tá? Então é muito importante ter o SSL. Pode começar com esse plano P. Se você quiser já comprar a tua hospedagem e ganhar o teu domínio por um ano grátis, o link da HostGator tá aqui na descrição, tá? É só você descer aqui no primeiro link da descrição. Você pode comprar o teu plano ali. Inclusive, eu posso fazer depois um vídeo ensinando passo a passo como que você configura desde o momento da compra do domínio, tá? Da hospedagem, até o momento em que você cria páginas personalizadas, páginas de vendas, páginas de captura. Vou mostrar... posso até mostrar isso aqui no futuro. Se você quiser, deixa aqui nos comentários. O segundo passo que a gente vai fazer agora é criar um servidor de e-mails, tá? Criar um serviço de e-mails. Eu indico e eu uso o ActiveCampaign, tá? O que é o ActiveCampaign? O que é um serviço de e-mails? Você vai coletar o e-mail das pessoas, certo? Você vai fazer e-mail marketing, você vai precisar coletar o e-mail das pessoas. Geralmente nome e-mail, né? Você vai precisar guardar esses e-mails em algum lugar, certo? O serviço de e-mails, ou seja, o servidor de e-mails, é esse armazenamento, onde ficam armazenados todos os e-mails que você vai captando. Eu tenho aqui, eu vou abrir o meu pessoal, tá? Esse aqui é o meu serviço de e-mails pessoal. Aqui dentro eu tenho armazenado, vamos ver, 4.532 e-mails, tá? Então eu tenho armazenado aqui dentro do meu serviço 4.532 e-mails. Eu tenho um plano aqui nessa conta de 5.000 e-mails. Então eu tenho mais 500 e-mails aí pra preencher, né? Se eu quiser, eu posso vir aqui nesse serviço e mandar um e-mail pra essas 4.532 pessoas de uma única vez, tá? Então eu escrevo um único e-mail e eu mando pra todo mundo. Olha só o poder disso, né? Nessa conta aqui eu tenho contas maiores, inclusive de clientes e outras contas de outros projetos também. Que eu posso simplesmente ir lá e escrever um único e-mail e eu mando pra 5.000 pessoas de uma única vez, tá? Olha só o poder que isso dá nas suas mãos. De fazer vendas, de construir um canal grande, né? De chamar as pessoas pra seguir você no Instagram. Isso é muito bom, por isso que é importante você ter uma lista, tá? Eu indico você usar o ActiveCampaign. Por quê? Porque existem vários serviços de e-mail na internet. E desses vários serviços de e-mails, tem uns que são melhores, ou seja, tem uns que entregam mais os e-mails e tem uns que não entregam tanto assim, tá? O ActiveCampaign é o que maior tem a entrega dentro da internet, tá? Eu mostrei em alguns outros vídeos, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra você, que eu mandei e-mails que 95% das pessoas que estavam na minha lista abriram os e-mails, tá? Eu tenho aqui algumas automações, olha só. Ó, esse e-mail aqui, por exemplo, ó, 95.68% das pessoas que receberam abriram, tá? Então, quase todo mundo que recebeu o e-mail abriu ele. Isso é muito importante mesmo, tá? Eu já tive serviços, tá? Eu vou falar pra você que eu já tive serviços que nem 10% das pessoas que recebiam abriam. Então, não adianta você ter 50.000 e-mails, né? Uma lista de 50.000 e-mails, se nem 10% das pessoas estão abrindo, tá? É muito importante que você tenha um serviço bom. Como que você faz pra ter acesso ao ActiveCampaign? Eu conversei com eles e eles me liberaram um link de 14 dias, 100% grátis, pra você testar o serviço deles, tá? Tá aqui na descrição, é só você descer ali, clicar no link lá. Você vai cair na paginazinha deles aqui, tá? É só você criar a sua conta gratuita aqui, ó, experimentar, grátis. Você digita seu e-mail, cria sua conta ali, você já pode usar por 14 dias. Não precisa nem colocar o cartão de crédito, tem noção. Você vai lá, testa, se você não quiser, você pode cancelar depois, tá? E você precisa desse serviço de e-mails porque é aqui dentro que a gente vai fazer o envio das mensagens, ou seja, é aqui dentro que a gente vai armazenar primeiro de tudo, a gente vai armazenar os e-mails dos nossos possíveis clientes, a gente vai disparar e-mails pra eles, tudo dentro da plataforma, e a gente vai criar também automações, tá? É possível você criar diversas automações pra que as coisas aconteçam de forma automática. Por exemplo, você pode criar uma automação que quando a pessoa se cadastra na sua lista de e-mails, ela pode receber 10 e-mails seguidos, tudo de forma automática, tá? Aí você pode fazer essa automação dentro do Active Campaign, inclusive eu já mostrei como que eu faço uma sequência de e-mails matadora, tá? Com 10 e-mails, que é praticamente impossível não converter os seus leads em clientes, e tá aqui no vídeo, e tá aqui no cardzinho, tá aqui no cardzinho e tá aqui no link da descrição também. E por último, tá? O terceiro passo, e o mais importante do e-mail marketing, é você aprender a criar uma escrita persuasiva, tá? E o que uma escrita persuasiva significa? O pessoal chama aí de Copywriting, né? Que é você aprender a persuadir as pessoas através da escrita ou através da fala. E eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Inclusive, se você, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, talvez até tenha no canal, tá? Você pode dar uma olhada e assistir. São gatilhos mentais que você pode utilizar, né? Com a escrita persuasiva, você consegue fazer com que as suas palavras tenham o poder de influenciar as pessoas, e olha só, no bom sentido. Como que você pode influenciar no mau sentido também, tá? Você consegue gerar sentimentos e gerar emoções, tá? E aqui, ó, tá um dos pilares do meu treinamento, tá? Do meu método, que é o desejo oculto. O que é o desejo oculto? É alguma coisa que a pessoa deseja, e que se você descobrir, fica praticamente impossível ela não prestar atenção no que você tá falando, porque você tá cutucando diretamente a ferida da pessoa, tá? Então, um dos pilares é você descobrir o desejo oculto, e outro é você usar os tais dos gatilhos mentais. E os gatilhos mentais são uma espécie de gatilho, literalmente, que a gente tem dentro do nosso cérebro, que encurta algumas tarefas. Por exemplo, muitas vezes você não quer comprar um produto, mas só de você ver o produto, você vai e compra, tá? Isso é um gatilho mental que o seu cérebro tá habituado a ter ali. A escrita persuasiva é você aprender a conversar, a entender o sentimento, as emoções dos seus clientes, da sua lista de e-mails, e quando você consegue conversar com ela de forma profunda, tá? Você descobre o desejo oculto, ela passa a te escutar muito mais, passa a comprar muito mais de você, passa a desejar muito mais os seus produtos e tudo mais. Olha só, eu vou te mostrar aqui agora como que a gente faz para fazer um disparo em massa, em massa não, né? Em massa de e-mail marketing, tá? Eu vou entrar na minha conta aqui, do ActiveCampaign, eu vou vir aqui, ó, em Mailings, tá? Vou clicar aqui, e aqui eu posso criar uma campanha de e-mails, tá? Pode ver que eu tenho várias que eu já mandei aqui, ó. Praticamente eu mando quase todos os dias, né? Eu mandei dia 2, dia 3, dia 7, dia 8, dia 12, dia 14, dia 15, dia 15, de novo, dia 17, e assim por diante. Eu mando muitos e-mails, tá? Para justamente gerar um relacionamento com a minha lista. Mas não é todo mundo que recebe, tá? Pode ver que eu faço a segmentação, ó. Esse e-mail aqui, eu mandei para só 156 pessoas. Já esse outro, eu mandei para 2.578 pessoas. Esse outro aqui, para 2.542. Então pode ver que eu faço algumas variações, tá? Eu consigo segmentar o envio desses e-mails para quem quer receber e para quem não quer. Inclusive para quem está abrindo e para quem não está abrindo os meus e-mails, tá? Para mim fazer o envio dessa campanha, de uma nova campanha de e-mails, eu vou vir aqui em Mailing, tem aqui em Mailing de novo, né? Eu vou vir aqui, ó, Criar um Mailing, tá? Eu vou criar aqui. Vou clicar aqui. Aqui ele vai me pedir o nome da campanha de e-mail que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui em uma campanha de teste, tá? Vou fazer uma campanha de teste. Próximo. Ele vai me perguntar para qual lista eu quero mandar esse e-mail, tá? Eu tenho várias listas aqui. Então pode ver que eu segmento os meus clientes, segmento apenas quem é leads, tá? Que é de outros projetos também. Eu separo em vários projetos aqui. E eu posso selecionar para qual dessas listas que eu quero mandar o e-mail. Vamos supor que eu quero mandar para essa daqui que tem zero, tá? Só para a gente fazer um teste aqui. Vou selecionar essa outra lista aqui que tem mais leads, só para a gente fazer um teste. E dentro dessa lista aqui, eu posso criar outras segmentações. Deixa eu abrir aqui para você ver, ó. Eu posso selecionar a lista de compradores, mas eu também posso fazer algumas outras coisas. Olha só. Eu posso escolher a pessoa por geografia, ou seja, dependendo do local que ela está, eu posso mandar o e-mail para ela. Eu posso escolher por ações que ela teve dentro do meu serviço, tá? Então se ela abriu e-mails anteriores, se ela não está abrindo, se ela clicou em algum e-mail, se ela possui tags, tá? E essa parte da tag é muito legal, olha só. Tenho todas as separações aqui, ó. Posso selecionar as pessoas que compraram, as pessoas que tiveram cartão recusado, as pessoas que imprimiram boleto, as pessoas que imprimiram boleto, mas não pagaram. Posso selecionar pessoas de outros projetos, pessoas desengajadas, tá? Todas essas tagzinhas eu criei e eu mostro como criar dentro da minha formação, tá? Não se preocupe com isso nesse momento, não. Mas é só para te mostrar que tem como fazer as segmentações, diversas segmentações, que você pode estar criando aí para separar as pessoas, tá? Justamente para você saber quem comprou, quem não comprou, quem interage, quem não interage e tudo mais. Bom, eu vou selecionar qualquer tag aqui mesmo, só para a gente avançar. O terceiro passo para a gente criar uma campanha de e-mails, então, é eu selecionar um template de e-mails, tá? Eu posso criar um template em branco, para eu ir lá e montar do jeito que eu quiser, ou eu posso pegar algum outro pronto aqui, ó. Você pode ver que tem template de aniversário, para vender um produto, cupom de desconto. Vamos selecionar esse de aniversário aqui, só para a gente ver como é que ele funciona. Ele está perguntando aqui, ó, para mim adicionar o nome do remetente, tá? Posso adicionar aqui, posso adicionar o e-mail do remetente, e também adicionar um e-mail de resposta, tá? Se a pessoa respondeu o e-mail, para onde que eu quero que vá esse e-mail que ela respondeu. E aqui ele já me dá o templatezinho quase que pronto do e-mail que eu vou mandar. Posso adicionar a minha logo aqui, né? Posso adicionar uma imagem, posso mudar esse ícone aqui se eu quiser. Aqui eu posso escrever o que eu quiser, tá? Se eu quiser vir aqui, ó, e ofertar para a pessoa alguma coisa, ou fazer uma pergunta, ou fazer uma pesquisa, ou chamar ela para me seguir, eu posso vir aqui e escrever. Posso adicionar botões também, e eu posso, inclusive, personalizar mais coisas. Olha só que legal, ó. Posso adicionar vídeo, posso adicionar botão, imagem, bloco de texto, hiperligação de redes sociais, bloco HTML, enfim, tem muita coisa que você pode fazer aqui dentro do Active. E para a gente enviar esse e-mail agora para as pessoas, é só finalizar aqui, ó, em próximo. Ele vai pedir para mim revisar as informações. Então, está aqui, ó, o título do e-mail. Se eu quero mudar o texto pré-cabeçalho, que é aquele textinho que vem depois do título, tem aqui o remetente, responder para, está me mostrando para quantos contatos esse e-mail vai ir, tá? Então, vai ir para 524 contatos. Posso colocar acompanhamento, posso colocar respostas. Se eu não quiser respostas, eu deixo desligado, tá? Então, se a pessoa responder, eu não vou saber se ela respondeu ou não. Posso agendar esse e-mail para ir em alguma outra hora. Então, eu posso escrever diversos e-mails e deixar eles agendados para irem conforme vai dando o tempo, tá? Então, eu posso agendar para 5, para 6, para amanhã, para daqui a um mês. Então, ele está me dando aqui um possível problema, tá? Então, foi porque eu digitei um monte de coisas lá. Ele está dizendo aqui para mim que tem um erro na mensagem, tá? Então, se eu tivesse escrevido o e-mail certo, provavelmente estaria tudo certo. Se eu quisesse que esse e-mail fosse para as pessoas, eu clico aqui em enviar agora e essas 524 pessoas que eu selecionei, né? Que eu criei a segmentação, iriam receber esse e-mail que eu escrevi. Então, eu clico em um botão, escrevo um único e-mail e as 524 pessoas vão receber. Assim como eu poderia selecionar todas as minhas listas dessa conta e mandar para 4.500 pessoas esse mesmo e-mail, tá? Assim como eu poderia mandar para uma única pessoa também. Bom, então você viu como é importante o serviço de e-mail marketing. Te mostrei que você precisa ter um domínio, precisa ter um servidor de e-mails e precisa também aprender a ter uma escrita persuasiva, tá? Se você quiser comprar o seu domínio, é só você descer aqui na descrição. Se você quiser pegar o teu teste grátis também do ActiveCampaign para você criar a tua lista de testes aí por 14 dias, é só você descer aqui na descrição também. E se você quiser aprender mais sobre escrita persuasiva, é só você acompanhar esse canal aqui, porque geralmente, volta e meia, a gente fala sobre esse assunto, tá? Olha só, eu vou deixar dois vídeos aqui no final. Um eu estou te recomendando e a outra, e o outro, né? É a própria plataforma do YouTube. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí